Olá! Muito bom! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal Intermourinho, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 28 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Bombeiros ainda trabalham no rescaldo, quase 24 horas após um incêndio no Hospital Federal de Concesso. Gastos com o Hospital de Concesso tiveram queda de quase 40% nos últimos 10 anos. Reino Unido pode disponibilizar vacina contra Covid-19 antes do Natal. Rio tem mais de 304 mil casos confirmados de Covid-19. Rússia vai à OMS e pide a aprovação do uso emergencial da sua vacina russa. Só o melhor da sua vacina, né? E a... Escuta em psíquica. É que é o V em Algaridio Para Humanos. Projeto de reforma administrativa do governo do Rio avança. Igreja evangélica é fechada após descumprir perto a aglomeração e promover. A acusado de matar ator Rafael Miguel registra documento falso no Paraná. O Ministério da Economia não tem previsão para o pagamento do 13º do Bolsa Família neste ano. Rio pede ao STF retomada nas negociações com os Estados para adiar julgamento. No coluna no WhatsApp, Vasco anuncia a contratação do lateral direito Léo Matos. Messi já teria data para jogar em clube argentino. Botafogo dá vacilo contra o Cuiabá. É adeltado e fica em situação delicada na Copa do Brasil. Reymar sofre grande desvalorização e fica atrás de dois ingleses. Botafogo monitora a situação de Brunzo Cullini. Volante o River Plate. Diego Ribas tem lesão constatada e segue como desfalque no Flamengo. Com Felipe Coutinho cortado, Lucas Paquetá volta à seleção. Na coluna Gaza, Jaqueline, Lipe, Raiz e Vitória são indicados à Roça em A Fazenda 12. Estou curado do câncer, anuncia Juliano Larran, ex-partitão de danças famosas. O Ministério Público pede que Cristina Con se manifeste sobre o processo contra Perla. A cantora Péla, a cantora de funk Péla com dois Ls. Tai Mesquita vibra com o retorno de amor sem igual. É porra. É porra. Negra Li coloca o corpão à mostra e volta no Instagram. De biquíni, Nathalia Gilles e Barriga de Gravidez. Encanta. Ainda apaixonada por vocês. Ator da Globo da Calote em motel, prostitutas e motorista de aplicativo no Rio. Xuxa reúne famosos para responder ataques, se quer a Júnior. Que você não tem nada de ver. Você não vai ver. Esse recado ele manda um maconha. Ai 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 ai. Sala de maquiagem da CNN Brasil seria foco de surto de Covils-19 na emissora, vai vendo. Lançando um DVD, Thiago Martins fala sobre vida amorosa, preenchido de paz e amor. Voltando em A Fazenda, Lipe promete indicar Biel, filha fazendeiro. Lembrando que este é o seu jornal, o meu nome é um jornal cheio de notícias até o fim, na coluna no Whatsapp. É verdade que Joe Biden se casou com o babá e a filha dele vive na reabilitação e o filho dele, o Hunter, abusou de sobrinha. E ainda, no Whatsapp, o médico italiano Roberto Petrella acerta ao alertar sobre vacina contra o Covils-19 e a farsa do Chorona Pires. E ainda, será que Augusto Culli fez texto dizendo, triste geração que se estressa por tudo. No destaque bizarro, o homem toma a cerveja ao volante, diz que dirige melhor quando bebe e mata três em acidente. E a última do jornal André Mourinho, uma piadinha para levantar do seu astral. E o jornal André Mourinho começa agora. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das sete da manhã às cinco da tarde. Deixe o período das sete às dez para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A justiça eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se que cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Bombeiros ainda trabalham no rescaldo quase 24 horas após incêndio no Hospital Federal de Moncesso. Fumaça ainda é vista no local. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar causas. Quase 24 horas após o incêndio que atingiu o Hospital Federal de Moncesso, na zona norte do Rio. Os bombeiros ainda atuam no trabalho de rescaldo na manhã desta quarta-feira. A famaça do local ainda pode ser vista por moradores de vários bairros. No pátio do hospital foram montadas tendas para facilitar o trabalho das equipes. O fogo começou no subsolo da Unidade de Saúde, onde está localizado o almoxarifado, na manhã desta terça-feira. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas. Três pacientes que estavam internados em estado gravíssimo não resistiram. No fim da noite desta terça-feira, morreu a terceira vítima do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Moncesso. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A vítima era um homem de 39 anos, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias de sua morte. Também faleceram uma senhora de 83 anos, ainda não identificada, que estava internada com Covid-19 e em estado grave no CTI coronariano. Mais cedo, Núbia da Silva Rodrigues, de 42 anos, também paciente da doença, morreu durante o processo de transferência para outro hospital. O estado dela era gravíssimo. A assessoria do Hospital Federal de Moncesso informou, na noite desta terça-feira, que todo o prédio será evacuado e os pacientes serão transferidos para outras unidades do estado do Rio, de acordo com a disponibilidade que será apontada pela central de regulação do município. Ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade. 143 já foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais. Segundo a assessoria, a recomendação para a transferência de todos os pacientes partiu do corpo de bombeiros, por conta do volume de fumaça, cheio forte e da combustão ainda não controlada. Outra questão é que o subsolo, onde o incêndio começou, é interligado aos outros seis prédios, podendo apresentar riscos aos pacientes. Paz especialista, incêndio de bom sucesso e Badim tem similaridades. Em agosto de 2019, o incêndio de grandes proporções no Hospital Badim, na Tijuca, trouxe profunda dor e aflição para familiares e pacientes, deixando 23 mortos. Mais de um ano depois, a comoção em escala nacional retorna com o incêndio no Hospital Federal de Moncesso, referência para o tratamento da Covid-19, que deixou dois mortos, segundo a última atualização. As tragédias, separadas pelo tempo, possuem muitas similaridades, segundo especialista em prevenção e combate a incêndios. Wesley Pinheiro conta que os dois incêndios começaram no subsolo, onde em estruturas frigiais mais antigas estão localizados geradores de energia e almoxarifados, uma combinação muito volátil, quando não há devida proteção. Apesar do alarme referente às chamas, o treinador de brigadas de incêndio alerta para o principal perigo, a fumaça. Quando a fumaça sai da cobertura de um prédio, o calor não atinge os andais inferiores, mas de baixo para cima. Tem tudo para dar errado, porque ela sobe com velocidade, elimina a fissão, causa queimaduras. Pelas estatísticas NSTA, órgãos dos Estados Unidos, ou NSTA, 80% da causa de morte de pessoas em incêndios é a fumaça, destaca. Somando-se ao alarde da fumaça, o hospital de bom sucesso ainda não tem o documento de vistoria do corpo de bombeiros. E para Wesley, isso significa um sinal de portas interditadas. Primeiro, tem de ser emitido o certificado de aprovação, o CA. Uma edificação sem isso não era para estar funcionando, não tem fiscalização, afirma. Ainda segundo ele, a corporação poderia ter sido mais incisiva no pedido de fechamento do hospital. Presidente Turco critica a charge do Charlie Hebdo e tensões seguem com a França. Erdogan já havia proposto à sua população um boicote aos produtos franceses e vem trocando farpas com Emmanuel Macron depois do assassinato de um professor francês. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, criticou nesta quarta-feira, dia 28, uma charge dele publicada no semanário satírico francês Charlie Hebdo, que chamou de ataque vil cometido por canalhas. A declaração vem na sequência de um confronto verbal com o presidente francês Emmanuel Macron sobre seu apoio à publicação das polêmicas e charges do profeta Maomé. Não vi a caricatura. É inútil falar qualquer coisa sobre estes canais, declarou Erdogan em um discurso em Ankara, capital turca. Minha ia não se deve ao ataque vil contra minha pessoa, e sim aos insultos contra o profeta Maomé, completou. Na segunda-feira, dia 26, o presidente turco já havia proposto o boicote de sua população aos produtos franceses, o que contraiu o espírito de acordos comerciais assinados por seu país junto à União Europeia. Assim como na França, alguns dizem que não compre marcas turcas, eu me dirijo a minha nação daqui. Acima de tudo, não preste atenção às marcas francesas, não as compre, disse Erdogan. Uma campanha de linchamento está sendo realizada contra os muçulmanos, semelhante à dos judeus da Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, apresentou o presidente, fomentando manifestações em outros países de maioria muçulmana contra Macron e a França. Islamismo na França e o professor morto. O presidente Emmanuel Macron tem discursado sobre medidas contra um plano de separatismo islâmico e uma intensificação de ações para defender o secularismo e combater o islamismo radical. A França tem uma grande população muçulmana, apesar de medidas como a proibição dos jnicados, que houve ao muçulmano, usado para cobrir o rosto em locais públicos. Os confrões em discursos entre Macron e o presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, se intensificaram, ainda mais depois do último dia 16, quando um professor francês foi decapitado na periferia de Paris, após exibir charges do profeta Maomé a seus alunos. O assassinato, rapidamente denominado como um ataque islâmico por parte das autoridades, chocou a França. Desde 2015, o país sofre uma série de ataques extremistas, que deixaram mais de 250 mortos. Samuel Paty, um professor de História e Geografia de 47 anos, motivado e próximo de seus alunos, segundo aqueles que o conheciam, foi decapitado no meio da rua, próximo à escola onde trabalhava, em Conflam, Saint-Omourin, uma pequena cidade de 35 mil habitantes, localizada a 30 quilômetros de Paris. Samuel Paty, vai vendo. Imediatamente após o ataque, a polícia tentou deter na área um homem armado com uma farra que os ameaçou. Os policiais reagiram e abriram fogo, matando o agressor. Seu nome era Abdullah A, ou Abdullah A, tinha 18 anos. Nasceu na Rússia, mas era a Chechenna. Não tinha antecedentes criminais, embora já tenha cometido um delito leve. Gastos com hospital de bom sucesso tiveram queda de quase 40% nos últimos 10 anos. Levantamento do Contas Abertas aponta que dos 2,2 bilhões de reais gastos com a unidade entre janeiro de 2010 e outubro de 2020, apenas 7,9 milhões de reais foram destinados à brigada de incêndio. Os gastos do Hospital Federal de Bom Sucesso, o HFB, tiveram queda de quase 40% em comparação com 10 anos atrás. De janeiro a outubro de 2010, os gastos com a unidade chegaram a 218 milhões de reais, em valores corrigidos pela inflação, contra 131 milhões de reais utilizados pela administração do HFB, referente ao mesmo período de 2020, segundo o levantamento realizado pela Associação Contas Abertas, a pedido da Globo News. As informações são do G1. Segundo dados do relatório, a gestão do HFB gastou entre janeiro de 2010 e outubro de 2020, o equivalente a 2,2 bilhões de reais em valores corrigidos, sem toda a manutenção do hospital. No total, apenas 17,9 milhões de reais foram direcionados ao custeio de brigada de incêndio. Os maiores gastos da unidade foram com apoio administrativo, técnico e operacional, material hospitalar, material farmacológico e serviços de brigada de incêndio. Incêndio que parou a unidade. O incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso começou na manhã de terça-feira. E o corpo de bombeiros foi acionado às 10 para as 10 da manhã para ocorrência. E no local, houve uma movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos e estruturas como sofás. O edifício atingido pelo incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente. Segundo o Hospital Federal de Bom Sucesso, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes da enfermaria do prédio 1 para o prédio 2 até a chegada do corpo de bombeiros. Ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade. Dois morreram, 143 foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais. Alguns pacientes foram realocados na área externa no fundo do hospital. Esses ficaram deitados em colchões no chão. Lençóis foram pendurados para conferir alguma privacidade aos pacientes. Um contêiner ao lado do prédio 2 também recebeu equipamentos e pacientes evacuados da emergência. A Polícia Federal informou que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. A agência estiveram na unidade de saúde para o início das investigações e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia. Reino Unido pode disponibilizar vacina contra a Covid-19 antes do Natal. Presidente da Força Tarefa de Vacinas do país, contudo, afirmou que o mais realista é esperar para o início do ano que vem. Uma vacina contra a Covid-19 pode ser disponibilizada para algumas pessoas no Reino Unido antes do Natal. Mas o lançamento no início de 2021 é o mais provável. Diz Kate Bingham, a presidenta da Força Tarefa de Vacinas do Reino Unido, nesta quarta-feira. Se as primeiras duas vacinas, ou qualquer uma delas, mostrarem que são seguras e eficazes, acho que há uma possibilidade de que a disponibilização da vacina comece antes do Natal. Mas, se não, acho que é mais realista esperar para o início do ano que vem. Disse ela à BBC, ou BBC, como que é. Rio tem mais de 304 mil casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 79 pessoas morreram. Em 2.160 novas infecções foram confirmadas. Rússia vai à OMS e pede a aprovação do uso emergencial da sua vacina. Paris é o quarto mais afetado pela Panda Emiya, com mais de 1,5 milhão de casos e mais de 26.500 óbitos. A Rússia é um dos primeiros países do mundo a solicitar à OMS a pré-qualificação de sua vacina contra o novo Chorona Vias, e informar as autoridades nesta terça-feira. No atual contexto de Panda Emiya, o registro acelerado da vacina, segundo o procedimento da OMS, tornará a vacina russa acessível a todos em um período mais curto do que as convencionais, acrescentou o comunicado oficial. Se a vacina for pré-selecionada, pode ser incluída na lista de medicamentos usados por países em suas compras no atacado, especificam. A Rússia anunciou no início de agosto que havia desenvolvido e registrado a primeira vacina contra a Covid-19, desenvolvida no Centro de Pesquisa de Moscou, Gamaleya, em colaboração com o Ministério da Defesa. Batizado de Sputnik V, em referência ao primeiro satélite artificial da história criado pela União Soviética, foi recebido com ceticismo em todo o mundo, principalmente por não ter atingido a fase final dos testes, quando foi apresentado. As autoridades anunciaram nesta terça-feira que estão reforçando no país as medidas contra o Chorona Vias, como o uso obrigatório de máscara em locais públicos e recomendações para limitar as saídas noturnas. Também se aconselha que entre 11 da noite e 6 da manhã, eventos públicos sejam proibidos e restaurantes fechados. Essas novas medidas que entrarão em vigor na quarta-feira surgem em meio a um forte aumento de novos casos diários de contágio de Covid-19 na Rússia. Na terça-feira, as autoridades anunciaram 320 mortes nas últimas 24 horas, um recorde. O número de novas infecções atingiu 16.550. A Rússia é o quarto país mais afetado pela pandemia, com mais de 1,5 milhão de casos e mais de 26.500 óbitos. Moscou e sua região são o principal foco da doença no país. No final de setembro, as autoridades de Moscou já aconselhavam as pessoas com mais de 65 anos a ficarem em casa. Apesar do aumento das infecções, as autoridades russas afirmam que a situação está sob controle e querem evitar novas medidas rígidas de confinamento, que destruíram uma economia já abalada antes da pandemia. Projeto de reforma administrativa do governo do Rio avança. Executivo Estadual está perto de apresentar as propostas para a reestruturação da máquina pública com desestatizações. Na coluna de Paloma Saavedra, que é a coluna do servidor, o jornal de dia, os estudos e as articulações com o legislativo que integrantes do governo fluminense estão fazendo para tirar o papel de uma reforma administrativa no estado do Rio de Janeiro avançada. O Executivo pretende apresentar em breve as propostas para a reestruturação da máquina pública, que inclui a desestatização e fusão de empresas, sociedades de economia mista e fundações. Governistas ressaltam que será uma pauta de estado, com o objetivo de dar mais eficiência à máquina pública. Mas a medida também é uma contrapartida, que o Rio deve apresentar à Equipe Econômica da União para se manter no regime de recuperação fiscal, RRF. No bojo dessa reforma em solo fluminense, ainda não foi batido martelo sobre um programa de demissão voluntária, PDV. Mas, como a coluna informou no último dia 7, o PDV é também pensado por técnicos do governo. O primeiro ato simbólico feito pelo governador em exercício, Cláudio Castro, para sinalizar a intenção de fazer a reformulação do setor público, ocorreu quando, no início do mês, pediu a alerja à devolução de um projeto de lei do governo Vipsel. A proposta de autoridade do governador afastado, Wilson Vipsel, foi encaminhada à Assembleia em abril e tinha como objetivo a retomada do Programa Estadual de Desestatização, PDV, de 1995. Com o pedido de retirada do PL, Cláudio Castro passou um recado, enviará sua própria mensagem com seu carimbo em um novo projeto. Segundo interlocutores do governo, o texto será mais elaborado e apresentado, junto com estudos técnicos que embasam a proposta. Enquanto isso, o executivo Fluminense mostra para o governo federal e o Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal que está fazendo dever de casa. No início de setembro, o governador em exercício esteve em Brasília para conversar com o ministro Paulo Guedes da Economia e demais integrantes da equipe comunica da União, como o secretário de Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e se comprometeu a fazer ajustes nas contas estaduais. Igreja evangélica é fechada após descumprir veto à aglomeração e promover culto. Flagrante de desrespeito à medida de prevenção à Covid-19 ocorreu no bairro Aueira. Agentes da Guarda Municipal de Macaé interditaram, na manhã desta terça-feira, dia 27, a Igreja Internacional de Ação Profética, que fica localizada na rua Alcides Mourão, no bairro Aueira, em Macaé, por desobedecer ao decreto municipal, que proíbe reuniões com mais de 10% dos fiéis. A ação ocorreu após um flagrante de aglomeração em um culto religioso, realizado na noite da última sexta-feira, dia 23. A medida, segundo o órgão, é uma prevenção à proliferação de novo chorona bairros na cidade. A interdição foi cumprida quatro dias depois do flagrante. Na ocasião, um líder religioso, junto com os membros, impediu a entrada da fiscalização da vigilância sanitária no templo. Houve tumulto e fiéis tentaram impedir a filmagem dos fiscais. Em seguida, os membros do templo foram para fora da igreja comemorar o impedimento da entrada dos agentes com um grito de guerra. Em um vídeo postado pelo pastor presidente da igreja, ele afirma que os fiscais da vigilância sanitária chegaram de forma truculenta. Ainda no vídeo, o líder religioso faz denúncia grave ao afirmar que os agentes possivelmente teriam ingerido bebida alcoólica e que teriam impedido a entrada das autoridades por este motivo. Um vídeo gravado pelos agentes da vigilância sanitária que circulam nas redes sociais mostra a aglomeração no interior do templo, no momento em que é realizado um congresso de mulheres. O que chama mais atenção no vídeo é que os fiéis não usavam máscara de proteção. Ainda no vídeo, o pastor afirma que o ministério tem realizado ações sociais sem benefícios aos fiéis e ignora a prevenção de Covid-19. A igreja foi autuada por infringir medidas sanitárias preventivas e desobediência pelo descumprimento do decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas com medidas de prevenção ao novo Chorão Navarres. Acusado de matar o ator Rafael Miguel, registra documento falso no Paraná. Polícia Civil investiga o paradeiro do empresário Paulo Cupertino e já verificou em quase 300 endereços. Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais em junho de 2019, registrou um documento falso na cidade de Jataizinho, no Paraná, segundo a Polícia Civil. O empresário é um dos criminosos mais procurados pela Polícia de São Paulo. As informações são do portal G1. A descoberta da Polícia Civil é fruto de investigações que já verificaram quase 300 endereços em 10 estados brasileiros e no Paraguai e na Argentina em busca ou na busca por Cupertino. A tese da organização é que ele tem utilizado documentos falsos para registrar o novo documento junto a um funcionário da prefeitura de Jataizinho, em depoimento da polícia, porém, o servidor disse não se lembrar de quando fez a identidade ou do caso. O ator namorava a filha de Cupertino, que não aceitava o relacionamento entre os dois. O empresário atirou 13 vezes contra Rafael Miguel e seus pais que estavam desarmados. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O Ministério da Economia não tem previsão para pagamento do 13º salário do Bolsa Família neste ano. No ano passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, editou uma medida provisória estabelecendo o pagamento na parcela. O Ministério da Economia afirmou não ter previsão para o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família neste ano. Em nota, a pasta informou que não existe previsão orçamentar até a data. No ano passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, editou uma medida provisória estabelecendo o pagamento na parcela em 2019. A medida foi definida como cumprimento de uma promessa feita na campanha eleitoral de 2018. Em 2019, o pagamento da parcela ocorreu no dia 10 de dezembro. Foi até 23 de dezembro. O 13º salário foi pago para mais de 13,1 mil famílias. Recebeu um benefício na época que custou R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. O governo desembolsou R$ 2,5 bilhões com o pagamento do benefício deste mês, mais R$ 2,5 bilhões com R$ 10,3 bilhões. Há pelo menos três meses, Bolsonaro e os ministros se movimentam para acabar com Bolsa Família e colocar no seu lugar mesmo problema social, o Renda Cidadã. De acordo com a estimativa do governo, a nova ação deverá ter mais recursos que o antigo programa. O Renda Cidadã teve impasse com os recursos que seriam utilizados para o programa. Entidades, especialistas e Congresso Nacional discordaram dos fundos precatórios e parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Procurada pelo jornal O Dia, o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, não respondeu até o fechamento desta reportagem. Rio pede ao STF retomada nas negociações com os estados para adiar julgamento. Cláudio Castro e André Siciliano solicitavam ao presidente do Supremo Luiz Fux conciliação com os entes não produtores como saída contra o colapso financeiro do estado fluminense. Ainda é a notícia que está na coluna. Colão Servidor, de Paulo Saavedra, do Jornal O Dia. A mobilização dos setores fluminenses em defesa dos royalties no estado de janeiro começa a surtir efeito. Em reunião nesta terça-feira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Luiz Fux, o governador em exercício Cláudio Castro e o presidente da LERJ André Siciliano, do PT, pediram a retomada da conciliação com os outros estados. Esta foi a saída sugerida por eles para, assim, conseguir adiar julgamento pela corte da ação, que contesta a partida dos recursos entre os entes produtores e não produtores. Castro e Siciliano solicitaram ainda que o ministro seja o mediador desta negociação com os governos estaduais. O procurador-geral do estado, Bruno de Bê, também esteve no encontro e tratou do assunto com o presidente do Supremo. A receptividade do ministro Luiz Fux foi muito positiva. A reunião foi excepcional. Apresentamos a ele todos os dados de impacto nas contas do estado do Rio, se houver a divisão dos royalties, que, segundo a Fazenda, perderá 57 bilhões de reais até 2025, relatou o presidente da LERJ à coluna. Sobre o pedido para que Fux assuma a mediação, o Siciliano diz que ele vai entrar em contato com a relatora da ação, o ministro Carmelos. Na prática, com a distribuição dos lojas e participações especiais, o estado do Rio e as prefeituras fluminenses não têm dinheiro para pagar seus servidores nem para manter serviços essenciais à população. Além do governo e prefeitos, economistas e empresários representados pelo FICOMERCE e FIRJAN apontam o risco de uma catástrofe. O que está em discussão é uma ação movida em 2013 pelo estado do Rio, que contesta a constitucionalidade da Lei nº 12.734, de 2012. A norma alterou as regras de divisão dos royalties do petróleo explorada em estados e municípios e estabeleceu uma distribuição mais igualitária entre os produtores e os não produtores. Naquele ano, Carmen Núlcia concedeu liminar favorável o governo fluminense e suspendeu os efeitos da lei. Desde então, o Rio respira por aparelhos. Tributação do petróleo também na pauta O governo siciliano aproveitou o encontro para falar de outro tema que afeta as finanças fluminenses. A mudança na tributação do ICMS do petróleo, que hoje é feita no destino e não na origem, diferentemente de vários outros produtos. O parlamentar diz que falou sobre uma ADI movida pela LERJ, que questiona a emenda constitucional 33 de 2001, que estabeleceu esta tributação. Por conta desse modelo, o Rio já perdeu mais de R$ 68,7 bilhões de 2012 a 2020. A ADI 6.250 discute a constitucionalidade de esta emenda, que diz O ICMS de lubrificantes de combustíveis derivados de petróleo são arrecadados no destino e não na origem. O Rio deixou de arrecadar mais de R$ 68 bilhões de reais, com isso, afirmou o siciliano. Esse debate, vale lembrar, é antigo e vem sendo levantado pelo Estado há mais de 10 anos. Vasco anuncia a contratação do lateral direito, Léo Matos. Ex-jogador do Flamengo, o atleta chega para assumir posição contestada na equipe. O Vasco da Gama anunciou a contratação do lateral direito, Léo Matos, nesta terça-feira. Ex-atleta do Paróquia da Grécia, o jogador de 34 anos foi aprovado nos exames médicos e assinou o contrato com o clube até o final de 2021. O jogador do Cruz Maltino já iniciou os treinamentos no CT do Almirante. Revelado pelo Flamengo, o lateral também somou passagem pelo Olympique de Marseille, da França. Tom Benz, de Minas, para na clube. Figueirense de Santa Catarina, Vila Nova de Goiás. Tchornomortes, da Ucrânia e de Nipo, também da Ucrânia. Léo Matos chega para assinar o problema na lateral direito do Vasco da Gama, que tem criticado Iago Pikachu e o jovem Caio Tenório. Aliás, tem o criticado Iago Pikachu e o jovem Caio Tenório. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Messi já teria data para jogar em clube argentino. Entenda. Segundo informações, o atleta argentino já planejou toda a sua carreira. Lionel Messi já tem data marcada para atuar no futebol argentino, mas precisamente no News Old Boys. Segundo informações, de Emily Rousseau, ex-vice-presidente de Barcelona, em entrevista à ágio argentina Vigia Trinidad, o craque do Barça planeja jogar em sol argentino em 2023 após a Copa do Mundo do Catar. O plano de carreira de Messi é se aposentar entre os 36 e 37 anos, idade na qual estaria defendendo a equipe da cidade de Rosario, onde nasceu. O craque argentino tem 33 anos de idade e contrato com o Barcelona até julho de 2021. A tendência é que ele estenda o vínculo com o clube catalão por pelo menos mais um ano e dispute a sua última Copa do Mundo. A ida de Messi para o News é um costume de grandes jogadores argentinos que terminam a carreira em seus clubes de coração, como Diego Maradona e Carlitos Tevez, no Boca, Aymar e Saviola, no River Plate, e Verón, do Estudiantes de La Plata, e Riquelme, do Argentinos Juniors, entre outros. Botafogo dá vacilo contra o Cuiabá. É derrotado e fica em situação delicada na Copa do Brasil. Alvinegro voltou a passar em branco em partida no Newton Santos. O Botafogo está em situação delicada na Copa do Brasil. No primeiro jogo das oitavas de final da competição, faltou inspiração na criação e capricho na conclusão das jogadas para a equipe de Bruno Lazzarone. Melhor para o Cuiabá, líder da Série B, que se aproveitou dos erros dos caiocas e surpreendeu ao vencer o Alvinegro por 1 a 0, em duelo realizado nesta terça-feira no Newton Santos. A derrota foi o segundo torpeço seguido do Botafogo no estágio na temporada. Pelo Brasileirão, no último dia 19, a equipe caioca não saiu do 0 a 0 com Lanterninha Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Para avançar na Copa do Brasil, o Botafogo vai precisar vencer o Cuiabá por dois gols de diferença na próxima terça-feira na Arena Pantanal, às 7 horas da noite. Caso consiga um resultado positivo por um gol de diferença, a decisão da vaga para as quartas de final da competição será decidida em cobrança de pênalti. Atuando em casa, o Botafogo começou a partida no Newton Santos, valorizando bastante a posse de bola. No entanto, o Cuiabá, a sensação da Série B, não veio ao Rio para facilitar a vida do clube caioca. Apesar de ficar muito mais com a bola, o Glorioso não conseguiu ter o domínio da partida no primeiro tempo. A primeira chance de gol do jogo foi dos caiocas. Aos 12 minutos, Kevin arriscou um chute de foi lá e assustando o goleiro João Carlos. Dois minutos depois, os visitantes responderam na mesma moeda. Matheus Barbosa riscou e Diego Cavalieri fez bela a defesa. Mesmo com menos posse de bola, o Cuiabá era mais perigoso. Aos 25 minutos, depois de bela trama ofensiva, Elvis soltou uma bomba e a bola passou perto do gol ao Vinílio. Seis minutos depois, o William Santana achou Maxwell e o atacante finalizou bem, raspando a trave de Cavalieri. Aos 37 minutos, o Botafogo chegou novamente com perigo. Após o levantamento, o Ronda brigou com a defesa do Cuiabá e a bola veio para a cara. O volante tentou uma bicicleta, mas a bola acabou tocando em Anderson Conceição e saiu para o escanteio. O segundo tempo começou com o Cuiabá, buscando reduzir a posse de bola do Botafogo. Com a marcação mais adiantada, os visitantes conseguiam abrir o placar em um vacilo ao Vinílio. Ronda errou o passe no campo de defesa e deu de presente para Matheus Barbosa. O meia avançou e finalizou no cantinho. Cavalieri pulou a bola, mas não conseguiu defender. Em desvantagem no placar, o Botafogo teve de buscar mais o gol no Newton Santos. Aos 12 minutos, Kevin cruzou. O goleiro João Carlos saiu errado e a zaga não afastou. E a bola ficou se oferecendo para Pedro Raul. No entanto, o atacante Alvinegro não conseguiu finalizar e o goleiro do Cuiabá defendeu. Aos 14 minutos, o Botafogo chegou com o perigo de novo. Ronda recebeu na entrada a área e soltou a bomba. A bola passou perto do gol e assustou João Carlos. O Botafogo seguia em busca do empate, tentando encurralar o Cuiabá. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, Kevin soltou a bomba e o goleiro João Carlos mais uma vez apareceu para salvar os visitantes. Aos 21 minutos, Matheus Babi, que havia acabado de entrar no lugar de Juan, recebeu bola na entrada a área e finalizou forte. A bola passou raspando a trave e assustando Cuiabá. Nos últimos minutos, o Botafogo seguiu criando boas oportunidades de empatar a partida. Porém, faltava capricho aos jogadores de frente. Com isso, mesmo com os espaços concedidos pela equipe do Centro-Oeste, o goleiro João não conseguiu empate e acabou ficando em situação delicada na Copa do Brasil. Cuiabá 1, Botafogo 0. Estádio, Newton Santos, no Engenho de Dentro. A arbitragem, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Cartões amarelos. Marcelo Benvenuto, do Botafogo. Lucas Amon, Maxwell e Ferrugem, do Cuiabá. Gol de Matheus Barbosa para o Cuiabá. As escalações. Botafogo. Diego Cavalier, Kevin, Marcelo Benvenuto, Canui e Vitor Luiz. Cícero, substituído por Lecaros, Caio Alexandre e Ronda. Bruno Nazário, substituído por Kelvin, Pedro Raul e Juan, substituído por Matheus Babi. Técnico, Bruno Lazzarone. Cuiabá. João Carlos, Lucas Amon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernandes, Nenê Bonilha, substituído por Pierini. Matheus Barbosa, Rainer, substituído por Jean-Patrick. Elvis, substituído por Diego Jardel. William Santana, substituído por Iago. E Max, substituído por Ferrugem. Técnico, Marcelo Chamusca. Neymar sofre grande desvalorização e fica atrás de dois ingleses, diz Estudo. Com isso, o brasileiro é o quarto jogador mais valioso do futebol mundial. A pandaemia do novo show Ron Navarro não teve impacto apenas na economia mundial, mas também atingiu os jogadores de futebol. Segundo um relatório divulgado nesta terça-feira pela empresa de consultor internacional, KPMG, algumas estrelas do futebol perderam valor de mercado, assim como Neymar. O craque da seleção brasileira foi o atleta da lista, que sofreu a maior desvalorização. O brasileiro teve uma queda de 18 milhões de euros, cerca de 119,6 milhões de reais. Agora, o atacante PSG caiu duas casas dos jogadores mais valiosos do futebol. Ainda de acordo com o relatório, o camisa 10 da seleção, em seu valor de mercado estimado em 130 milhões de euros ou 863,7 milhões de reais, fica agora atrás de Jordan Sancho, do Borussia Dortmund, que é avaliado em 135 milhões de euros ou 897 milhões de reais, e Ryan Sterling, do Manchester City, que chegou a casa dos 138 milhões de euros ou 917 milhões de reais. O líder desta lista é seu companheiro de equipe, Kylian Mbappé. AKPMG aponta que o atacante francês tem valor de mercado avaliado em 200 milhões de euros ou 1,3 bilhões de reais. Sadio Mane, 125 milhões de euros. Mohamed Salah, 125 milhões de euros. Kevin De Bruyne, 120 milhões de euros. Harry Kane, 120 milhões de euros. Lionel Messi, 120 milhões de euros. E Trent Alexander-Arnold, 111 milhões de euros. Botafogo monitora a situação de Bruno Zuculini. Volantes do River Plate. Alvinegro ainda busca reforços para a sequência da temporada e quer nome para o meio campo. A América do Sul continua sendo o alvo do Botafogo, no que diz respeito a um possível volante. Após o fracasso contra John Duque, do Midianais da Colômbia, um novo jogador chegou ao radar do Alvinegro, Bruno Zuculini, do River Plate da Argentina. A informação antecipada pelo Info Botafogo. Nos últimos dias, desde a desistência de Duque, um intermediador do Botafogo fez um contato, junto ao River Plate, perguntando sobre a situação de Bruno Zuculini. Reserva com Marcelo Gagliardo, o alvinegro enxerga um possível empréstimo como realidade. Botafogo fez uma sondagem e perguntou ao River Plate sobre como seria o proceder para um possível empréstimo até março de 2021, a data do término do Campeonato Brasileiro. A partir da resposta, o nome de Bruno Zuculini foi passado para Túlio Lustosa e Bruno Lazzarone, que analisam o nome e, caso gostem, podem formalizar uma proposta. O câmbio pode ser uma vantagem para o Botafogo nesta possível negociação. O salário de Zuculini é pago em pesos argentinos, a partir de um cálculo da cotação do dólar. Apesar da alta da moeda americana, a moeda do país irmano está em baixa. Atualmente, um peso vale R$ 0,72. Dessa forma, o salário do volante com um câmbio pode não parecer tão fora da realidade do Alvinho. Ainda numa negociação concreta, mas o nome teve um sinal verde. Está nas mãos de Túlio Lustosa. O diretor de futebol do Botafogo analisa e, caso tenha aprovação de Bruno Lazzarone, pode seguir com a negociação. O clube de general severiano busca um empréstimo sem custos, mas pagando os vencimentos do atleta. Zuculini tem 27 anos e foi revelado pelo Racing. Em 2014, assinou com o Manchester City, da Inglaterra, mas apenas acumulou empréstimos pelos citizens. Defende o River Plate desde 2018, mas não é o titular de Gajago. Diego Ribas tem lesão constatada e segue como desfalque no Flamengo. Além do meia, o cubo negro também não conta com Rodrigo Caio e Gabigol para a partida contra o Atlético. Após se apresentar com dois na coxa direita e ficar de fora da partida contra o Inter de Porto Alegre por 2 a 2 no último domingo, Diego seguirá como desfalque no Flamengo na partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube da Gabi informou que o Camisa 10 realizou novos exames nesta segunda-feira, os quais constataram uma lesão local. Além do Diego, o técnico do Manec Torrent, ainda não deve contar com outros três tutuais. Rodrigo Caio, Dero Rascaeta e Gabriel Barbosa. Gabigol todos lesionados. Por outro lado, Diego Alves e Bruno Henrique estão à disposição do treinador. Com Felipe Coutinho cortado, Lucas Paquetá volta à seleção. Convocado pelo técnico da seleção olímpica, André Jardini, o apoiador foi promovido por Tite. Lucas Paquetá está de volta à seleção. O apoiador do Olympique Lyonnais da França, conhecido como Lyon, foi convocado nesta terça-feira para ocupar o lugar de Felipe Coutinho. Diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, um dia após o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no último domingo, o meio atacante foi cortado. Revelado pelo Flamengo, Paquetá de 23 anos colocou recentemente o Milan, da Itália, pelo Olympique Lyonnais, da França, o conhecido como Lyon. E já havia sido convocado pelo técnico André Jardini para a equipe olímpica. Com o veto de Coutinho, o apoiador foi promovido e reforçado à seleção brasileira nas próximas duas rodadas vazio alimentares para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, contra a Venezuela, dia 13 de novembro, e contra o Uruguai, dia 17. De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, Felipe Coutinho, não teria tempo hábil para se recuperar a tempo. Não é a primeira que Paquetá é chamado por Tite. A primeira vez foi em 2018, ainda no Flamengo. Campeão da Copa América em 2019, ele já disputou 11 jogos com a Amarelinha e fez dois gols, o último em novembro do ano passado, no Amistoso contra a Coelho do Sul. A seleção brasileira inicia sua preparação para os próximos jogos em Teresópolis, na Granja Comaria, no dia 9 de novembro. No dia 13, jogará contra a Venezuela em São Paulo, no Morambi. Quatro dias depois, terá como rival o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. A seleção brasileira inicia sua preparação para os próximos jogos em Teresópolis. Jaqueline, Lipe, Raiz e Vitória são indicados à Roça. Biel com o poder da Chama Verde em mãos, pôde indicar o Lipe à Roça. Vitória foi vetada de participar da prova do Fazendeiro. Na última terça-feira, dia 27, foi formada a sétima Roça desta temporada de A Fazenda Doce. O fazendeiro Juliano passou a força da indicação para Biel, depois que o peão liu o poder da Chama Verde rendeu 20 mil reais ao jornalista, assim, o cantor indicou o Lipe. Ao mesmo tempo, os peões da sede votaram na vitória, que chamou Jaqueline da Baia para formar o trio do Seco. A dinâmica do Resta 1 retomou o jogo e Thaís sobrou para a Berlinda, porém, o fogo no feno não acabou aí, já que a vitória do ano do poder da Chama Vermelha podia trocar o quarto do Seco. Assim, livrou Thaís e colocou Raíssa no seu lugar. Biel, que foi o vencedor da prova de fogo, abriu o Lampião do poder antes de começar a votação. Escolheu o poder da Chama Verde para ti e premiou o amigo Juliano. Além disso, teve a chance de escolher um participante para pôr na roça. Dessa forma, escolheu dar o poder da Chama Vermelha para a vitória. Enfim, os peões Jaqueline, Lipe e Raíssa estão na disputa da prova do fazendeiro nesta quarta-feira, dia 28, para evitar uma eliminação quinta-feira, dia 29. Dessa forma, no desafio Raíssa Vitor, vitória de Barcipar. Vitor Vilarim, ex-mulher do cantor Eduardo Costa A Fazenda Ainda em A Fazenda, Lipe promete indicar Biel se virá fazendeiro. Que moleque nojento! Comentou Lipe sobre Biel. Antes de dormir até terça-feira, Lipe, que está na roça com Victoria Vilarim, Jaqueline e Raíssa Barbosa, fez uma revelação ao peão Lucas Selfie. Ele reclamou da postura do participante Biel no reality e avisou que, se voltar da roça e se tornar o próximo fazendeiro, vai indicar o cantor para a seguinte roça, dia A Fazenda 12. Que moleque nojento! Eu vou nele sem dó se eu volto fazendeiro, disse Lipe. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, estou curado do câncer, anuncia Juliano Larran. A ator recebe a notícia e agradece a equipe médica. Juliano Larran usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 28, para revelar que está curado do câncer. O ator de 27 anos se submeteu, na quinta-feira, dia 22, a uma cirurgia para retirar um felcromocitoma, um tumor das glândulas adrenais e, 5 dias depois, ele recebeu a boa notícia de seu médico, Fernando Maluc, emocionado Juliano fez um texto no Instagram, contando a novidade e agradecendo a Deus. Passando para compartilhar com vocês uma notícia incrível, graças a Deus eu estou curado do câncer. Hoje meu médico Fernando Maluc me trouxe essa feliz notícia na consulta. Eu não tenho nenhum tratamento adicional para ser feito, somente acompanhamento regular e vida 100% normal. Obrigado, Deus, pelo maior ensinamento. Vibrar na fé, no amor e na positividade. Estou muito feliz, disse o ator. Juliano já tinha manifestado seu alívio logo após a cirurgia. Eu renasci. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoas que eu tanto amo. Esta foto representa a vitória. Quero agradecer imensamente aos meus médicos. Gênesia Ruda posta foto do bumbum nas redes sociais. A influenciadora digital está promovendo seu livro de contos eróticos. Gênesia Ruda caprichou no look para divulgar seu livro de contos eróticos. Desejo proibido. A influenciadora digital postou uma foto do bumbum usando uma calcinha fio dental e deixou os seguidores babando. Ela de costas é um problema que o pai gosta de encarar, escreveu Gênesia na legenda da imagem. Gênesia também postou alguns vídeos em que aparece sensualizando de lingerie. Gênesia Ruda. A ator da Globo dá calote em motel, prostitutas e motorista de aplicativo no Rio. O artista prometeu quitar a dívida nesta quinta-feira. O ator Claudio Filipe saiu de Globo, deu calote em motel, em prostitutas e até no motorista de um aplicativo. Segundo o colunista Léo Dias, de acordo com um boletim de ocorrência registrado por Romulo Gomes, profissional de transporte que acusa Claudio de Estelionato, o ator foi pego em Botafogo e pediu dinheiro emprestado no meio da corrida, realizada na noite da última sexta-feira. Ainda segundo o colunista Léo Dias, o artista que atua como cozinha no Ceará, novela Amor de mãe teria de autor motorista que estava com problema no cartão, pedindo o valor de R$ 1,3 mil e afirmando que faria uma transferência para ressarcido. Logo após ter emprestado valor, Romulo afirmou que o dô por horas com o passageiro. O motorista em seguida disse ter levado o ator até um motel na Barra da Tijuca, onde o ator teria selecionado o quarto mais barato no valor de R$ 159,00 e contratado duas garotas de programa. No fim de tudo, o artista tentou fazer uma transferência frustrada para as prostitutas que teriam quebrado garrafas de champanhe, além de outros objetos do quarto, para reivindicar o pagamento. As garotas foram embora e, ao tentar deixar o estabelecimento, o cartão do ator não passou. Ele não teve como pagar a dívida de R$ 1,2 mil. Meu sol, diz Viviane Araújo sobre o namorado em dia de piscina A atriz mostra flagra com o namorado em uma piscina Viviane Araújo está mesmo apaixonada. A atriz compartilhou com seus fãs uma foto nesta terça-feira de 27 e aproveitou para se declarar o namorado Guilherme Militão. Na imagem, ela aparece à beira da piscina com o empresário, enquanto renova o bronze com um biquíni estampado bem pequeno. Meu sol, minha vida, meu amor, escreveu Viviane Araújo de 45 anos de idade, costuma publicar fotos e vídeos no maior clima de romance com Guilherme. Os dois estão juntos a um ano. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Ministério Público pede que Cristina Kohn se manifeste sobre o processo contra Perla. Justiça determina a intimação da vítima sobre a queixa criminal por ameaças e injúria contra a cantora. A confusão envolvendo a empresária Cristina Kohn e a cantora Perla, que se arrasta desde março, ganhou mais um capítulo. No último dia 23, saiu uma decisão com relação ao boletim de ocorrência por injúria e ameaças que Cristina fez na ABDAM de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no final de agosto. A justiça, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou a intimação da vítima para que ela se manifeste sobre a intenção de emprestar ou não a queixa criminal contra a artista. Em conversa com a coluna, Cristina Kohn revelou que ainda vai analisar bem a situação e conversar melhor com os familiares, mas a tendência é que ela dê prosseguimento ao processo. A empresária contou que as ameaças por parte da cantora pararam, mas agora são os fãs dos clubes de perla que a atormentam. Eles ficam denunciando as minhas redes sociais para eu perder os perfis e não poder trabalhar. Por esse motivo, eu penso sem processá-la, explica Kohn. Cristina lembra que a confusão começou quando ela resolveu tornar público um suposto prejuízo no valor de R$ 15 mil. A empresária alega que levou um calote, já que a cantora pediu a captação de parcerias para a realização de uma reforma de sua casa em março, mas a Dona do Rio de Tremendo Vacilão não pagou. A quantia combinada era de R$ 3 mil por mês de trabalho e foram a promessa das postagens nas redes sociais dos móveis, materiais de construção e itens de decoração que tinha conseguido com as permutas. A situação veio se arrastando por cinco meses, até que ela resolveu esplanar. Depois da denúncia de calote, segundo Cristina, ela recebeu mensagem do WhatsApp de um número que seria da filha de Perla, a chamando de demônio infantil e que ela iria morrer e por isso decidiu fazer um boletim de ocorrência na ADN. Dois dias depois, foi a vez de Perla, de um processo por difamação contra Cristina. A cantora ainda garantiu não ter recebido nenhum móvel e que o valor acordado entre as duas no início do ano seria de R$ 1 mil e não R$ 3 mil. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, Daí Mesquita vibra com o retorno de Amor Sem Igual. A novela da Record volta com capítulos inéditos da trama de Cristina e Frisbo. Amor Sem Igual da Record começa nesta quarta-feira de 28 a exibir capítulos inéditos. Daí Mesquita, que interpreta a poderosa na trama de Cristina e Frisbo, já diz que tem vontade de trilhar uma carreira internacional e, em 2020, ela tem visto seus trabalhos e sua atuação ser reconhecidos em vários países. A atriz vem ganhando fãs por países como Canadá, França, Suíça, Angola e Portugal. Anitta Bate a marca de 5 bilhões de visualizações no YouTube, cantora tem 15 milhões de inscritos em seu canal. Você pode ou não gostar de Anitta, mas ela é um dos maiores sucessos da história da música no Brasil. A fã que começou a carreira nos bares da Folha Cão 2000 vem conquistando cada vez mais espaço no mercado internacional e acaba de conquistar a marca dos 5 bilhões de visualizações de seus vídeos no YouTube, onde tem mais de 15 milhões de inscritos. Em seu canal estão os principais clips da carreira da cantora, incluindo álbuns completos e estão disponíveis de graça para os internautas. Para celebrar este sucesso, a cantora postou em suas redes sociais uma mensagem em inglês, português e espanhol agradecendo. A cantora começou a semana com uma mensagem positiva para os fãs. A cantora negra ali deixou todo mundo babando com a foto que postou nesta segunda-feira dia 26 no Instagram. Na legenda da foto em que aparece vestindo apenas um body branco, ela escreveu. Amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Vamos começar esta semana acreditando nesta potência toda que a gente é, viu? Os fãs não pouparam elogios da cantora. Maravilhosa demais, postou uma seguidora. Respeito máximo, afirmou outra. Sabrina Sato posa de biquíni na praia. A apresentadora compartilhou a foto no Instagram. É verdade! Maravilhosa! Sabrina Sato deixou todo mundo simplesmente desenhar após postar uma foto de biquíni preto no Instagram nesta terça-feira dia 27. A gente se alonga toda para mostrar o meu biquíni. Escreveu a apresentadora na legenda. De biquíni, Natalia Dio exibe barriga de gravidez e encanta. Apaixonada por vocês. A artista compartilhou o clique nesta terça-feira em seu Instagram. Natalia Dio curte a gestação de sete meses tomando banho de sol em Pernambuco. A atriz exibiu a barriguinha nesta terça-feira em seu Instagram e encantou os seguidores. Ela posou de perfil e mostrou que está feliz à espécie de sua primeira filha. A menina Eva fruto do relacionamento com Pedro Corveu. Natalia Dio que é muito gata, viu? É. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Amorinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Xuxa reúne famosos para responder a ataques de Siqueira Júnior. Xuxa Meneghel reuniu um time de peso para responder os ataques do apresentador Siqueira Júnior da Rede TV. A Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo nas redes sociais em que diz Zoufilia é crime, não é piada, não existe sexo com animais, não existe sexo com crianças, isso é estupro. A gravação continuou com a participação de sua filha Sasha Meneghel, a atriz Camila Pitanga, a cantora Rita Lee e as apresentadoras Ana Maria Braga, Angélica e Luisa Mel. Na semana passada, ao falar sobre... Apesar de não citar o nome Siqueira Júnior, a mensagem é uma indireta ao apresentador dos programas Alerta Nacional da Rede TV e da TV Acrítica e Alerta Amazonas da TV Acrítica. Na semana passada, ao falar sobre uma notícia em que uma mulher teria flagrado seu marido fazendo sexo com uma égua, Siqueira Júnior propôs uma simulação do vídeo feita por dois integrantes do programa, um deles utilizando uma máscara de burro. Siqueira Júnior, que na verdade o personagem é o Jumento. Entenda a confusão. Na semana passada, Xuxa criticou Siqueira por exibir zoofilia e da risada do crime no Alerta Nacional. Como resposta, o comunicador falou que a rainha dos baixinhos leva as crianças para a sacanagem, para não dizer outra coisa. Com a história de uma menina com duas mães, ele se referia ao Maia, Bebê Arco-íris, que é o nome do livro, da Xuxa. Ao vivo, no programa, Siqueira Júnior disse que lamentavelmente era muito fã desde pequenininho e tinha o sonho de ir à plateia para vê-la presencialmente. Naquele momento, Siqueira voltou a atacar a Xuxa falando do filme Amor Estranho Amor, no qual a apresentadora aparece em cenas de terror sexual com uma criança quando ela tinha 18 anos. Inclusive, ela mostrou os seios a uma criança, né? Ô, ex-rainha, quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve não. Xuxa é acusada por Siqueira Júnior de apologia às drogas e pedofilia. E aí, eu quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve não, tá? Disse o apresentador. O apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, ficou magoado com o Xuxa Menegheldi, quem, segundo ele, era fã quando criança. No programa, ele falou sobre o livro escrito por ela, Maia, bebê arco-íris. Após a crítica de Xuxa, Siqueira, por exibir zoofilia e dar risada do crime no alerta nacional, o comunicador falou que a rainha dos baixinhos leva as crianças para a sacanagem com a história de uma menina com duas mães. Ao ouvir no programa, Siqueira Júnior disse que, lamentavelmente, era muito fã desde pequenininho e tinha um sonho de ir à plateia para vê-la presencialmente. Hoje não dá mais audiência. Você está sendo encurrado para todo o horário. Ai que vai lançar agora um livro LGBT para criança, viu? Para a criança. Um livro LGBT para a criança. Cuidado com o teu filho. Cuidado com a tua filha. A mesma que fez um filme com uma criança. Sim, ela nua, uma criança de 12 anos. Ei Jair, eu quero dizer para você que, pelo filha é crime, não prescreve não, tá? Diz o apresentador, associando a temática LGBTQIA+, ao crime de abuso sexual de menores. Citando a entrevista em que Xuxa, relator de Sacha, já tinha oferecido maconha a ela, sequer disse. Vocês estão usando esse nome que você criou para levar a criançada agora para a safadeza, para a sacanagem, para a suluba. Tua filha falando que ofereceu maconha para tu. Isso é uma coisa que se diga? Tu, uma formadora de opinião? E aí, todo mundo preocupado com o rabo do cabalo, né? Apologia às drogas também é crime, Jair. Entenda a briga. Recentemente, Luiza Mel também viu o alvo de crítica de Siqueira. Mas, nessa ocasião, ele decidiu não falar o nome da ativista e a chamou de abelha, fazendo referência ao seu nome. Luiza compartilhou o vídeo que Siqueira Jr. exibiu um fazendeiro estuprando uma égua. Meu Deus, estão rindo de um crime? Zofilia é piada? Reprovou Xuxa na época, que também é militante da causa animal. Luiza Mel elevou o tom contra o apresonador e questionou se ele também riria de estupro de menores. O apresonador Siqueira Jr. e sua equipe acharam esse tipo de violência muito engraçado. Neste vídeo vergonhoso, ele riria de algo doentio. Faz seu deprimente show em cima de um crime. Além de eticamente grotesco, sexo com animais é quimicamente perigoso. Deve ser combatido de todas as maneiras. O tal apresentador, como criticado, manda as seguidoras arranjarem um jumento para se acalmar. Demonstrando claramente que não respeita animais nem pessoas, alguns querem alegar que é humor. E eu pergunto, se fosse uma criança sendo molestada, este senhor também acha engraçado? Violência, estupro e abuso só podem ser motivo de piada em um mundo doente. Publicou Luísa na ocasião. Sala de maquiagem da CNN Brasil seria foco de surto de Covid-19 na emissora. Jornalistas e radialistas pedem uma série de providências. A sede da CNN Brasil em São Paulo passa com um surto de Covid-19. A informação é do colunista Maurício Sticer do UOL. Os jornalistas e radialistas da emissora se mobilizaram pedindo uma série de providências. Mas, segundo o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, disse ao colunista, a emissora tem ignorado a maior parte delas. A CNN afirma que a situação está controlada. Ainda de acordo com Sticer, em duas semanas houve mais de 30 casos de profissionais infectados. Mona Lisa Perrone, Gabriela Prioli e Leandro Karnal são alguns dos nomes que receberam um diagnóstico positivo para o Novo Choron Navarraias. Em assembleia virtual, os jornalistas pediram à direção da emissora a testagem de todos os trabalhadores. O afastamento de todos que tiveram contato com pessoas infectadas também foi solicitado. De acordo com a denúncia, a sala de maquiagem utilizada por uma âncora infectada se tornou vetor de contaminação, fazendo com que a Covid-19 tenha atingido ao menos 10 apresentadores e analistas, além de maquiadores, camareiras e a chefe do figurino. Daí, o Viu se espalhou para a redação, atingindo as ruas. A CNN Brasil emitiu um comunicado em que a firma está tomando medidas para enfrentar a panda Emia e proteger seus funcionários. Na semana retrasada, a CNN Brasil registrou um pico isolado de casos de Covid-19 entre seus funcionários e colaboradores em sua sede em São Paulo, conforme noticiado e confirmado pela empresa. Apesar de ser impossível uma conclusão definitiva, os médicos do trabalho que assessoraram a CNN acreditam que o pico ocorreu em um dos camarins da emissora, apesar de todas as medidas de precaução adotadas. A área foi isolada e submetida à desinfecção e todos os funcionários do setor afastados por segurança. A CNN Brasil adota, desde o primeiro dia de sua operação, um sólido conjunto de medidas de proteção, seguindo protocolos dos governos municipal, estadual e federal, além de contar com o respaldo de uma equipe de médicos especialistas. Entre as medidas, destacamos o afastamento de todos, que fazem parte de grupos de risco para a Covid-19. Por exemplo, o jornalista William Bach, um dos principais nomes da emissora por ter mais de 60 anos, trabalha de casa desde a primeira semana de operação da CNN. A medida foi tomada por iniciativa da emissora, tanto no caso dele, quanto nos demais afastados. Realizamos também o afastamento preventivo de todos os que apresentem sintomas compatíveis com a Covid-19 ou que tenham contato próximo com pessoas infectadas, seja na empresa, seja na própria família. Todos realizam testes custeados pela empresa. Essa tem sido a política desde o início das operações. Também realizamos a limpeza e a desinfecção de todos os ambientes da empresa com o Pioxide 4D, produto indicado para a desinfecção hospitalar, que tem sua eficácia comprovada contra a Covid-19. O produto passou por testes alinhados aos protocolos da Organização Mundial da Saúde. Seguimos as orientações de aplicação no Manual de Higiene e Limpeza para Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Garantimos também o fornecimento de máscaras descartáveis, distribuição de álcool em gel nas mesas, distanciamento para as estações de trabalho, medição de temperatura e saturação de oxigênio diário de toda a equipe. Disponibilização de enfermeiros no ambiente de trabalho e acompanhamento médico personalizado para todos os casos suspeitos ou comprovados de Covid-19. Além disso, foram feitas várias campanhas com orientações sobre os cuidados e sem tomar por todos, como a utilização de máscaras durante o expediente. Essas orientações, além de serem enviadas por comunicado eletrônico, foram afixadas em diversos pontos da empresa. A CNN Brasil sempre foi diligente em tomar todas as medidas possíveis para garantir a segurança de seus funcionários. Por isso mesmo, passamos várias semanas sem nenhum caso da doença. Enfrentar a Agovilge-19, uma das pandemias mais contagiosas que se tem notícia, é um desafio de todo o planeta, que já contabiliza mais de 40 milhões de casos confirmados. Quando houve o registro dos casos na semana retrasada, as medidas de higienização e testagem foram intensificadas. A aplicação do Péoxid 4D passou a ser feita a cada duas horas em toda a empresa. Fomos submetidos a exame todos os que tiveram contatos com alguns dos positivos. Foram mais de 130 exames realizados, a maioria absoluta com resultados negativos. Isso mostra que houve um pico de contaminação, mas que as medidas adotadas surtiram efeitos. A situação está controlada. A CNN, Brasil, trata o assunto com transparência. Ninguém tem o poder de interromper a panda Emia. O que temos a obrigação de fazer e fazemos é trabalhar para reduzir ao máximo as possibilidades de transmissão. Lançando o DVD, Thiago Martins fala sobre vida amorosa, preenchido de paz e amor. Além de voltar a gravar Amor de Mãe, ator e cantor divulga projeto na música. Apesar da Panda Emia, 2020 foi um ano bem produtivo para Thiago Martins. O ator e cantor acaba de lançar 7.550 dias, seu primeiro DVD nas plataformas de música digital e no YouTube. Criado no Vidigal, Thiago fez questão de gravar o trabalho em São Conrado e usar o Rio como pano de fundo da produção, que para ele é um marco na carreira. As expectativas são sempre as melhores, até porque estamos falando de um sonho realizado. Então, rola frio na barriga sempre, confessa o cantor. A proposta, aliás, era de que o trabalho já tivesse sido lançado há alguns meses. Mesmo assim, Thiago acredita que o DVD gravado em clima festivo pode ser um alento para quem sofre atualmente. O lançamento teve ser adiado por conta da Panda Emia. Mas acredito que Deus sabe o acesso para tudo. Sabemos o momento complicado que estamos vivendo. Mas tenho fé que esse DVD pode trazer um pouco mais de alegria nesses tempos tão difíceis. Argumenta. O que é ele? O que é ele? O que é ele? Abusou do sobrinho Joe Biden se casou com a babá A filha vive na reabilitação E o filho Hunter abusou da sobrinha Com um histórico de crimes, tragédias na família e filhos problemáticos A vida do candidato à presidência dos Estados Unidos Daria uma novela Falta pouco para saber Quem ocupará a Casa Branca Após as eleições presidenciais dos Estados Unidos Que acontecerão em 3 de novembro A disputa entre Donald Trump Do partido republicano E Joe Biden, do partido democrata Comece a ser mais quente Já que muitos eleitores americanos já estão até enfrentando filas Para votar antecipadamente Sim, isso é permitido na terra do Tio Sam Ou preparando seus voos para serem enviados pelo correio E é claro, não poderíamos esperar Menos do que uma avalanche de fake news Para atrapalhar a corrida eleitoral americana E dividir a opinião dos internautas sobre o legado dos candidatos Mesmo aqui no Brasil Uma delas começou a circular fortemente Nos últimos dias na web brasileira Através de uma publicação que está compartilhando Um texto gigantesco sobre a suposta história de vida do rival de Trump De acordo com o texto, o Joe Biden Teria se casado com a babá A filha Ashley Viveria na reabilitação E o filho Hunter Teria abusado da sobrinha Filha de seu irmão falecido Bo Mais do que isso O conteúdo que viralizou nas redes sociais Principalmente no Facebook Também traz outros supostos detalhes sórdidos Sobre a biografia de Biden Incluindo o suposto envolvimento com corrupção Tragérias na família Filhos problemáticos e abusadores Sim, um enredo digno de uma novela Confio a seguir o texto original e completo Que está rodando online Digam se não parecem enredo de novela das oito Acho que nem Jeanette Clare escreveria uma novela assim Muito interessante Leio Joe Biden Foi vice-presidente de Barack Obama por oito anos E agora é candidato a presidência dos Estados Unidos Pelo Partido Democrata E sua primeira esposa, Neelia Tiveram três filhos Hunter Bo E Naomi Em 1972 Neelia e Naomi morreram em um acidente de carro Joe acabou se casando com uma mulher chamada Jill Sua atual esposa Ela é conhecida porque Jill Tinha sido a babá de Hunter No momento do acidente de carro Sim, ele se casou com a babá E eles tiveram uma filha chamada Ashley Ashley vive uma vida tranquila E frequentemente entra e sai da reabilitação Por vários problemas de abuso de substâncias e entorpecentes O mais normal dos filhos sobreviventes Bo Morreu em 2015 Junto ao mundo cego Ele era casado com Hayley E eles tinham dois filhos Um menino e uma menina chamada Natalie Que tinha 11 anos quando seu pai morreu Então o tio Hunter Biden em 2015 surge para consolar a viúva de seu irmão Veja bem Hunter é casado na época com Kathleen Biden Desde 1993 Hunter começou um relacionamento com sua cunhada Hayley E a sua esposa Kathleen descobriu isso E eles se separaram Hunter vai morrer com a esposa de seu irmão morto Hayley e seus dois filhos Ele acaba se divorciando de Kathleen em 2017 Neste período ele começa um relacionamento com uma stripper Enquanto ainda está morrendo com a esposa de seu irmão morto Antes que seu divórcio seja finalizado e engravida a stripper Hayley chuta seu traseiro em 2018 E todos pensam que foi por causa da gravidez da stripper Hunter negou que o bebê da stripper fosse dele Mas um teste de paternidade provou o contrário E ele se casou com uma mulher chamada Melissa em 2019 Depois de conhecê-lo por seis dias A stripper terminou aí? Não Surge um laptop de Hunter Biden Carregado de e-mails, mensagens de texto, fotos, pornografia infantil, vídeos e outras imagens digitais Sórridas de uso de drogas estranhezas desenfreadas Hunter Biden deixou o laptop em Delaware Seu estado natal para consertá-lo Parece que ele jogou na água Enquanto estava em um estado mental induzido por metanfetamina Ele então se esqueceu de pagar a taxa de conserto de 85 dólares E o laptop se tornou propriedade do dono da oficina por falta de pagamento Quando o proprietário viu o que estava escrito nele Ele ficou perturbado e contactou o FBI Ficou um ano sem resposta Parece que o FBI ficou protegendo a reputação do ex-vice-presidente Mas o laptop foi descoberto por um repórter E caiu na posse de Rudy Giuliani O eterno ex-prefeito da tolerância zero de Nova York E atual advogado pessoal do Trump Giuliani entregou o laptop à polícia estadual de Delaware Após fazer quatro cópias do disco rígido Acontece que há bastante pornografia infantil ali Grande parte envolvendo crianças Nas muitas mensagens de Hunter à China O partido comunista chinês usa isso como uma tática de chantagem Ele fornece aos meninos Filma uma pessoa sem saber E então pode mantê-lo na linha Enquanto paga dinheiro para fazer negócios lucrativos Como então vice-presidente Joe Biden Milhões de dólares foram pagos a Hunter Biden Por favores com o governo dos Estados Unidos Enquanto Joe Biden era vice-presidente de Obama Por oito anos Hunter fez os contratos Dividiu o dinheiro com seu pai Referido como Big Guy Em todos os e-mails que detalhavam Como seus ganhos ilícitos seriam divididos Entre todos os criminosos envolvidos Joe Biden está sendo acusado De vender seu país ao partido comunista chinês E usou seu filho drogadito para isso Mas fica pior E-mails são liberados entre a viúva de Bill Biden Hailey e Joe Biden em 2017 E mais Em 2018 quando ela e Hunter ainda moravam juntos Eles estavam conversando casualmente Sobre o comportamento impróprio Contínuo que ela testemunhou de Hunter Em relação a sua filha de 14 anos Nathalie, sua sobrinha Hailey, disse a Joe Que sentiu que havia colocado seus filhos em Nathalie, sua sobrinha Hailey, disse a Joe Que sentiu que havia colocado seus filhos Em uma situação perigosa Ao se envolver com Hunter Biden Joe sabia que seu filho Estava brincando com sua sobrinha E aconselhou a sua nora a ir para a terapia Ninguém foi à polícia E o abuso aumentou Esta foi a principal razão pela qual Ela rompeu seu relacionamento com Hunter Entre as fotos de Hunter Fazendo com crianças asiáticas Havia centenas de fotos provocantes De uma garota de 14 anos Principalmente de Topless E outras centenas de Hunter Biden Impusos com ela Sua sobrinha Ela tinha 14 anos E ele tinha 48 P.S. Fim? Não Rudolph Giuliani Diz que há mais por vir Principalmente envolvendo Joe Biden Enriquecendo rapidamente Através de lavagem de dinheiro estrangeiro Através dos Estados Unidos Usando seu filho como intermediário E a gente achando que só no Brasil Os políticos eram criminosos Agora imagina se esse cara foi eleito presidente Na maior potência do mundo Será uma maionete na mão dos chineses Agora vem cá Vamos falar Se é agora Joe Biden Casou com um babá Filha Sua filha vive na reabilitação E seu filho Hunter Abusou de sobrinha O texto Viralizou na internet Não só em português Como também em inglês Isso serviu como uma tática Quase convincente Para que Joe Biden Perca votos nas eleições americanas Porém Devemos dizer Que para além de todo Cara ter enviazado Texto e um monte de fofocas Vários detalhes dessa história Não procedem E para que você não entenda o melhor Vamos desmentir por tópicos Sim Tópicos São cinco O primeiro Joe Biden Casou com a babá No momento da morte da esposa Em acidente E a primeira informação errada Do texto É o trecho Que diz que Joe se casou Com a sua atual esposa Jill Quando era a babá E seu filho Hunter Na época do acidente de carro Em que matou a sua mulher Na verdade Joe Biden Conheceu Jill Em um blind date Em Contra as Cegas Em março de 1975 Três anos após a tragédia O democrata chegou a vê-la Em uma propaganda local Quando o Jill trabalhava Como modelo Mas o encontro do casal Foi organizado pelo irmão De Joe Frank Que a conheceu na faculdade Além disso Foi a carreira de modelo Jill Chegou a trabalhar Como professora de inglês Mas nunca como babá Na casa da filha Biden Ou da família Biden Perdão 2 A filha Ashley Vive na reabilitação Por abuso de substâncias Em entorpecência Essa história Também não é bem assim Na realidade O que houve foi que Em 2009 Um homem tentou vender Ao jornal New York Post Um vídeo gravado A partir de uma câmera Escondida Em que supostamente Mostrava Ashley Biden Cheirando cocaína Em troca de um pagamento De 2 milhões de dólares Mas não conseguiu Mesmo assim O veículo publicou o conteúdo O que levou a uma série De notícias De que a filha de Joe Também teria sido presa Temporalmente Uma década atrás Por porte de maconha Em Nova Orleans Ou New Orleans Porém Não passam de histórias Sem provas E mesmo que fossem reais Não há qualquer informação De que Ashley Teria ido para a reabilitação Como o Alec Boato 3 O filho Hunter Está envolvido Com pornografia infantil Não é verdade Que Hunter Biden Está envolvido Com pornografia infantil E que o FBI Teria encontrado Esse tipo de conteúdo No laptop dele Inclusive Essa história Já foi até admitida Anteriormente Pela nossa equipe Do Boato.org A acusação Na verdade Surgiu Depois que Donald Trump Cobrou explicações Do adversário Joe Biden Sobre o suposto Envolvimento de Hunter Em negócios dele Com empresas da Ucrânia Denuncia Que teria sido Feita pelo New York Post Após o jornal Ter acesso A um suposto laptop dele No entanto Além de a denúncia Não ter sido comprovada E foi até admitida Em nenhum momento Veio ou mencionou Pornografia infantil Ou crianças chinesas 4 Hunter Biden Teve ganhos ilícitos Em envolvimento Com criminosos Apesar da chuva De acusações Contra o Hunter Biden Especialmente Em relação a Ucrânia A história Que envolve a China Nem Donald Trump Se escreve a comentar Ele já foi inocentado Do caso Uma auditoria De milhares de arquivos De casos antigos Realizada por promotores Ucranianos Não encontrou evidências De irregularidades Por parte do filho De Joe Biden O que significa Que estão revirando Essa história Apenas para prejudicar O rival de Trump Na corrida Para ocupar a Casa Branca E ganhar mais força 5 Hunter Abusou a sobrinha E a última informação Equivocada E bastante pesada Dentro do texto De que no mesmo Laptop de Hunter Biden Teriam encontrado Conversas Em que ele assumiria Ter abusado Da sobrinha Nétaly De 14 anos Também não é verdadeiro A informação surgiu Das mesmas fontes Que falaram Sobre o envolvimento dele Pedofilia E crianças chinesas E novamente Não fornecem Nenhuma prova Sobre a denúncia Mais do que isso Também não há qualquer notícia Sobre o assunto Em fontes confiáveis Ou seja É fake Resumindo A publicação Que dá conta De que Joe Biden Se casou com a babá A filha vive na reabilitação E o filho Hunter Abusou a sobrinha Não é verdadeiro O conteúdo Não passa De um aglomerado De fakes Para fazer Joe Biden Perder votos E Donald Trump Ganhar a corrida Eleitoral americana Para você ver como Como Existe jogo Surge em eleições Viu Em várias partes Do mundo Não só no Brasil Vai Médico italiano Roberto Petrella Acerta Ao alertar Sobre vacina Contra Covid-19 E afasta O Sean O médico italiano Roberto Petrella Está dando informações Corretas A falar Que você não deve Tomar a vacina Contra o Sean O Sean O Sean E que Covid-19 É uma farsa E significa Certificado de Identificação De vacinação Antes mesmo Da pandaemia Da Covid-19 Se tornar Uma realidade Em nossas vidas Nós do Boas.org Alertávamos Sobre o fake Das news Sobre saúde E a influência Delas Na vida das pessoas Temos até Uma apresentação A Fiocruz Em 2019 Que viu o livro E mostra isso Hoje Vamos falar Sobre mais um Desses perigosos Boados Desta vez Um vídeo De um médico italiano Chamado Roberto Petrella Começou a circular Na internet Na filmagem Que não iremos colocar No site Ele alerta Para um suposto Perigo das vacinas E a farsa E a farsa Da Covid-19 Confio Algumas Os dados Dados de vítimas São fraudes Que Jesus Cristo Do cordeiro divino Tenha piedade Da humanidade Já tão sofrida Doutor Roberto Petrella Torna público E avisa Os italianos Não só Sobre a Covid-19 Covid-19 Não é nome De nenhum tipo De vírus Mas o nome Do programa De despovoamento Social C Certificate O OV V Destination E D Identification Os direitos De liberdade Das pessoas Estão sendo Retirados Impondo Atitude Globalista Do tipo Usa Obrigatório Da máscara Cerca Sanitária E muito mais Que vem a caminho Agora vem cá Vamos jogar limpo Aqui Será que Médico Italiano Roberto Petrella Acerta Ou alerta Sobre vacina Contra Covid-19 E farsa Do chorona Várias Enquanto Diversos Profissionais De saúde Se esforçam Em combater A Covid-19 Alguns Médicos Parecem Jogar Contra E espalham Muitas Vezes Involuntariamente Desinformação Na internet É o caso De hoje Falamos Isso Porque As informações Escritas No vídeo Não Procedem As características Da mensagem E o histórico De voados Do tipo Nos deixaram Alerta O texto Que acompanha A mensagem Tem algumas As características De voação Online Como ser Vaga Alarmista E repleta De erros De português Além disso Fake News Conspiratórios Sobre a Covid-19 Que circularam Com as Doutores Médicos Não tem sido Raras Já desmentimos Por exemplo Mensagens Falsas Sobre máscaras Espalhadas Por um médico O depoimento Sobre coloquina De uma médica Nos Estados Unidos E um manifesto Conspiratório Por Mere Gospor La Verda Na Espanha Que é cheia De informações Falsas Na realidade O vídeo Do médico Italiano Se resuma A uma apresentação Dele E a leitura De um texto Gigantesco Sobre a Covid-19 Só um detalhe O mesmo texto Já foi alvo De um desmentido Não faz muito tempo E carrega Diversas informações Falsas Como o desmentido Da época Vale para hoje Relembre o que foi dito Toda a tese Que embasa Tal história Se sustenta Em informações Que já foram Desmentidas Tanto no Boaz.org Quanto em outros Serviços De Freck Jack A primeira delas É a afirmação De que vacinas Possuem chips Para arrascar pessoas Em maio de 2020 Desmentimos Uma história Exatamente igual Mas com outros personagens Na época A vítima da vez Era o milionário Bill Gates A história implicava Que a vacina Ino 4.800 Financiada por Bill Gates Seria um selo Com chips 5G Para ser colocado Nas pessoas A publicação Também falava Sobre a insanidade Da nova ordem mundial A segunda informação Na qual a história De hoje Se baseia É que As vacinas Vão reduzir A população mundial Uma vez vacinados Todos ficaremos Doentes Enfraquecidos E você sabe o resto Em 2019 A equipe Do boasso.org Desmentiu Toda essa balela Na oportunidade Uma história Afirmava Que as vacinas Teriam sido criadas Para reduzir A população mundial Falando sobre Nova ordem mundial E até que As vacinas Viriam com o virus Do câncer O fato é Que nada Nessa teoria Faz sentido Nesse mesmo sentido Ainda temos Outra história Desmentida Sobre o mesmo assunto Mas dessa vez Em 2018 Na época A história De que Bill Gates Teria dito Que vacinas Serviam para Estabilizar Matar E reduzir A população mundial Ganhou as redes sociais Como é possível Ver em nosso desmentido Tudo não passou De uma falha De interpretação E de maldade Por parte De quem criou O texto Outra informação Na qual A história De hoje Foi embasada É a ideia De que os testes Para identificar O novo chorão Na base Não são confiáveis Recentemente A equipe Do boasso.org Desmentiu Uma informação Falsa Na oportunidade Uma publicação Afirmava Que o teste De covil de 19 Que usa um cotonete Poderia causar Dãs cerebrais Novamente Tudo não passou De muita desinformação E maldade Toda essa tese Teria sido retirada A cereza do bolo Fica por conta Da sigla O texto Indica que o termo Covil de 19 Significa Certificado de Identificação De Vacina Com Inteligência Artificial Só para concluir Resolvemos buscar em italiano Por mais detalhes Sobre o tal depoimento Logo Achamos um Desmentido Do site Buffale.net Não demorou muito Achamos outro Do site Open.online Aliás O fake também Se espalhou Pela Grécia E foi desmentido Por lá Resumindo Não acredito Tão facilmente Nas palavras Do médico italiano Roberto Petella Na realidade Toda a teoria Da conspiação dele Não passa de uma leitura De uma corrente Que não Só foi desmentida No site Como ressuscita Outros tantos Boatos Manjados Na internet Augusto Cury Escreve texto Triste de ação Que se estressa Por tudo O escritor Augusto Cury Escreve o texto Triste de ação Que se estressa Por tudo Nele Cury Faz uma reflexão Com críticas À juventude Nos dias de hoje Um fenômeno Nem tão novo assim Tem invadido Cada vez mais A internet As chamadas Fake News literais Tratam-se De textos apócrifos Ou seja Que são escritos Por anônimos E assinados Como se fossem De autores famosos E curiosamente Mesmo com todos os recursos Disponíveis hoje Na web A checagem dessas obras Como bibliotecas abertas Ensaios com credibilidade Dedicados a escritores Famosos da literatura Esses são os conteúdos Que mais viralizam Já que ainda tem gente Que acredita em tudo Que vê Ou neste caso Lê por aí E acaba compartilhando Os textos Com falsa autoria No nosso caso De hoje Uma publicação Que está circulando Nas redes sociais Principalmente no Facebook Tem compartilhado Um texto Supostamente Escrito por Augusto Cui Com o título A triste geração Que se estressa E se frustra Por tudo Nele O autor Supostamente Faz uma reflexão Com críticas À juventude Nos dias de hoje Classificando os jovens Como parte De uma geração Estragada Confia a seguir A obra Que está sendo Compartilhada Pelos internautas A triste geração Que se estressa E se frustra Por tudo Andam de carro Uber Táxi Não lavam suas cuecas Nem suas calcinhas Não buscam conhecimento Nem espiritualidade Não se encantam Com decorações natalinas Nem com um IP Fluído no meio da avenida Reivindicam direitos De expressão E não oferecem nada Em troca Nenhuma atitude Consideram-se Vítimas dos pais Julgam Juízes duros Impiados Condenam Chamam pelo cachorro Maltratado E desejam que o homem Seja esquartejado Com paixão duvidosa Amorosidade minha Preciso disso Tem que ser aquilo E age insatisfação Infelicidade Descontentamento Adoecimento Depressão Suicídio Giação estragada Inconformada Presa em suas desculpas Acomodada em suas gaiolas de ouro Posta um sorriso Traz paradisíacas Mas não se banho no mar Por a dor Limpa o lixo na praia Com os amigos E não arruma a própria cama Em casa estão com tristeza Sofrimento Dor A dor de ter que crescer Sem fazer por onde Meia ser Augusto Cui Será que Augusto Cui Escreveu o texto Triste geração Que se expressa Por tudo O texto pode O texto até pode ter lá Suas verdades Sobre muita coisa E não à toa Viralizou rapidamente Porém Como já era de se esperar A autoria da obra Não procede E desconfiamos disso Logo de cá Já que textos Falsamente atribuídos A famosos São bastante comuns Na internet E mais do que isso Tem até os seus autores Queridinhos No boss.org Nossa equipe Já desmentiu Vários do tipo Como aquele que dizia Que Luiz Fernando Ter escrito um texto Sobre depilação masculina Outro sobre Um texto Chamado A classe média Está de partida Supostamente Da autoria Chico Buarque E até um suposto texto Do médico Robert F. Kennedy Jr Como a denúncia Sobre a vacina mRNA Contra a Covid-19 Ser capaz De alterar o DNA Assim como nesses Ao buscarmos Pela autoria Do texto De hoje em páginas Perfis Ou livros De Augusto Cui Nada encontramos Ao contrário disso Descobrimos Que o mesmo texto Ganhou outras autorias Antes de ser atribuído a ele Inclusive Como a de Autor desconhecido O que é muito comum Neste tipo de quadro Resumindo A publicação Que dá conta De que Augusto Cui Escreveu texto Triste de reação Que se expressa por tudo Não é verdadeira O texto Não foi escrito Pelo autor E já que até Circulou antes Com outras autorias Portanto Não compartilhe Nenhum conteúdo Antes de chegar A autoria Homem toma cerveja Ao volante Diz que diz melhor Quando bebe E mata três Em acidente Um acidente Que deixou Três mortes Em Houston No Texas Nos Estados Unidos Foi provocado Por um homem Que dirigia Com uma cerveja Pouco antes Da colisão Camilo Morejon De 47 anos Disse Eu dirijo melhor Quando bebo Para a namorada Léus Veica Léus Veica Léus Veica Léus Veica Que faria Uma live Pelo Facebook Ou que fazia Uma live Pelo Facebook Léus Veica Pedro Martínez E Marcelo Rodrigues Todos os ocupantes Do carro Dizido por Camilo Morreu no local Após O veículo Colidir violentamente Com uma picape Camilo e Ricardo Rodrigues Tamagio Motorista da picape Estão internados Em condição grave A live Terminou Às 7h47 da manhã Do último domingo Já vem 5 de outubro O acidente Ocorreu Seis minutos Depois Constou o site Click to Houston To Quer ser o número 2 Se sobreviver Camilo Pode ser condenado Até 80 anos De prisão A pena Pode ser ainda maior Se o motorista Da picape Morrer A polícia Acredita Que o grupo Tenha virado À noite Bebendo Em bares Da região A manga madura Dois malucos Andavam Em uma rua Deserta Quando viram Pé de manga Então Começam a jogar Pedras Já cansado José fala Para João João Já tem um tempão Que estamos aqui Jogando pedras E não derrubamos Nenhuma manga Vai por uma escada Depois de um tempo José chega Com uma escada Está aqui a escada Agora suba Para ver Se tem alguma Madura José José subiu E lá de cima Do pé de manga Fala para João Essa aqui está madura É mesmo? Então desce Para a gente Poder jogar pedra E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal Ainda Ainda Em edição De quarta-feira 28 de outubro De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quinta-feira 29 de outubro De 2020 Se vos quiser Os ajude o seu bem-vindinho Tchau pessoal A gente Sempre por aqui Melhor dia do vídeo De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Fui Tchau 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 Tchau